Fala galera, ontem na live do Ardub Clash foi transmitida a primeira classificatória mensal da CRL onde os mil melhores jogadores da última temporada do Clash Royale se enfrentaram aí no modo suíço 10 rodadas e os 32 jogadores com o melhor desempenho se classificariam para a fase de grupos que acontece hoje né e vai ser transmitida lá na live do Deco do canal e eu vou mostrar para vocês agora o que para mim foi o confronto mais espetacular dessa classificatória que foi o confronto do Pedro Temer contra o Samuel Bassotto pela sétima rodada nessa hora os dois estavam invictos, cada um ali com 6 vitórias e logo em seguida depois desse confronto eu vou mostrar para vocês todos os 32 classificados para a fase de grupos inclusive aí os 5 brasileiros que passaram para a próxima fase né eu vou deixar o link de todo mundo que aparece no vídeo aqui na descrição e se vocês curtem esse tipo de conteúdo não esquece de deixar o like e de se inscrever aqui no canal para não perder os próximos vídeos tamo junto e bora para as partidas é disputa de brasileiro aí aqui na arena então é disputa de torcida no chat também quem torce para o Samuca é agora quem torce para o Pedro é agora também a enquete ó 69% vou fechar ela aqui hein galera ó um minuto eu fecho a enquete hein para dar tempo hein quem não votou um minutinho para fechar essa enquete 69% vitória do Pedro 31% vitória do Samuel hein que absurdo e Pedro e Samuel estão invictos nenhum dos dois perderam agora é o grande confronto começando Samuel vindo aí com deck de escavadeira e o Pedro vindo com deck de gigante esqueleto por enquanto Samuel começou atacando né colocou uma broca agora o Pedro tem esse gigante esqueleto para chegar do outro lado já vai chegando naquele carrinho provavelmente uma coisa vai anular a outra né essa bola de neve veio para dar uma atrasada para dar uma ajudada boa flecha Samuel está de olho colocou o arqueiro mágico para não conectar aquela explosão o Pedro foi sagaz ali nos feitiços com essa flecha tirou o carrinho ali fez gastar um arqueiro mágico que foi meio que a toa ali né então por dois ali fez o Samuel gastar quatro de elixir mais uma vez o Samuel está trazendo bastante deck de escavadeira hoje né e pelo que eu vi das partidas do Pedro ele variou demais né os decks aqui o Pedro vem trazendo uma variedade de decks muito grande é exatamente tem que ser por esse caminho mesmo né nesse caminho que que o Pedro vai vai surpreendendo seus adversários também agora vem balão forçando com tudo como é que o Samuel defende isso aqui já colocou uma broca quase quase o balão passa hein por muito pouco ali aquele balão não passou vamos ver se tem o tornado né exatamente o tornado aparecendo já colocou uma fênix ali também conseguiu segurar ela conseguiu segurar aqui vamos ver o Dragão Infernal vai ser tancado vai levar tudo essa bola de neve veio ali no último instante agora a torre do rei deu uma ajudada caramba que aperto que passou aqui agora o Samuel Bassotto o Pedro do Temer conseguiu fazer uma pressão muito forte 2007 é o que sobrou caramba aquele Dragão Infernal deu muito trabalho sabe por que ele pegou muito valor na partida ainda deu muito dano verdade ainda gastou ali a bolinha de neve né pra dar aquela empurrada e pode vir mais um ataque aqui agora por parte do do Pedro vamos ver se esse gigante esqueleto aqui vai chegar com mais alguma coisa deixou só isso mesmo o Mineiro foi jogado lá no no arqueiro mágico conseguiu defender o problema é esse gigante esqueleto chegando vai conectar dando essa Fênix salvou muito ali salvo pelo ovo né salvo pelo ovo ali porque se não tem o ovo ia voltar pra trás o gigante esqueleto 1722 por enquanto vamos nos aproximando aqui já do tempo extra caiu a torre acaba o jogo na partida do Lucas e do Rajime 1x0 pro Lucas tá maravilha então o Lucas vencendo o primeiro game agora esse arqueiro mágico aí tentando solucionar o problema do gigante esqueleto bola de neve em cima disso tudo conseguiu ali dar uma boa bola de neve pode vir um contra-ataque do Samuel finalmente nesse jogo por enquanto não deixou nem tocar na torre vamos ver esse ataque agora vem com escavadeira tem a Fênix ali também bateu na torre ali foi pra cima do mineiro do gigante esqueleto acabou conectando as arqueiras vem ajudando aqui agora junto com o mineiro deu uma bolinha de neve bom ataque também do Samuel finalmente ele fez um ataque que funcionou bem deu uma quantidade de dano ali excelente agora tentou levar aquele arqueiro mágico não conseguiu levar agora é um problema pro peso porque o Samuel pode forçar isso tudo aí vem com uma Fênix lá de trás preferiu começar lá atrás mas pegou um dano ali em cima da torre bomba no meio Cavaleiro Dourado pelo lado oposto a torre já vai focando aqui nesse dragão infernal 1500 é o que tem de vida segue na frente pelo TM colocou ali um carrinho de canhão vem esse mineiro ali pra ajudar o carrinho de canhão tá dando trabalho tá por ali essa Fênix também vai acabar morrendo Cavaleiro Dourado do outro lado ali foi tancado por aquele gigante esqueleto Samuel aos pouquinhos aí vai conseguindo mais dano também o Pedro deixou de atacar já faz algum tempo sabe que o balão ali também é complicado com esse tornado também tem bastante coisa o tornado Fênix olha o arqueiro mágico agora querendo pegar Revesgueio 2224 pressão vem sendo feita pelo Samuel pode encostar na torre não bateu parecia que ia bater mas não bateu o Cavaleiro Dourado é agora um tornadinho em cima de tudo Samuel não tá conseguindo Revesgueio esse Revesgueio poderia ter feito total diferença 29 segundos pressão do Samuel pra cima dessa torre usou balão defensivo ali agora um defensivo diferente essa defesa aqui só que ele deu uma bolinha de neve e pegou ainda agora são 15 segundos finais o Mineiro vem conseguiu segurar ali o balão vai passando se a bomba chegar já é o suficiente ali pro Pedro vencer a partida vai chegando ali a broca lá em cima vamos ver ali a habilidade do Cavaleiro Dourado sendo usada bola de neve em cima de tudo bola de neve defensiva também não teve habilidade o Pedro consegue segurar 1.702 contra 1.086 e o Pedro leva a primeira partida consegue essa vitória Samuel foi extremamente ofensivo no final do jogo mas o Pedro administrou muito bem a vantagem que ele conseguiu no início bem jogado aqui por parte de ambos os jogadores o Pedro aproveitou bastante o início do jogo que ele conseguiu muito dano e depois só administrou jogou perfeito essa partida aqui é difícil você conseguir administrar o dano acho que é um lance que jogadores de muita qualidade tem você consegue causar um dano no início ele fala irmão agora só vou jogar mais controlado aqui e já começou com um terremoto ofensivo na primeira jogada é conseguiu ali um um bom um bom dano no início depois ele administrou demais agora já segundo o jogo e tem isso não tem tempo de respirar não galera acabou uma partida já tem outra vem corredor pra cima dessa torre morteirinha ali do Pedro acontece vamos ver esse terremoto ali do Samuco o morteiro vai bater uma vez ali na torre conseguiu ali um bom hit desse morteiro o morteiro do Pedro sempre pega essa daí é uma regra já bateu ali pelo lado esquerdo 2.736 e lá vem corredor agora pelo lado direito bela explosão ali em cima das arqueiras com o mineiro bombado conseguiu também defender ali o Samuel Bassuto colocou ali um uma torre bomba né fazendo aquela defesa o nesse momento da partida ali o Pedro tem a vantagem né 2.786 ele conseguiu de dano ali mais uma matchup ali que cara a gente já viu essa matchup hoje a gente viu o morteiro ganhando nela verdade o morteiro ganhou ali contra esse deckzinho de corredor e foi a foi o Samuel que tava utilizando né contra o Guixis a diferença é que o Samuel é no caso o Guixis tinha gigante esqueleto aí o Samuel vem trazendo com um monge né já vai ativando ali a habilidade já vai refletindo aí bastante também e a mosqueteira vai ficando pelo caminho Pedro mandou ali um bom jogo pro Samuel conseguiu ali dar um dano vamos ver esses goblins do outro lado se vai fazer o uso ali da sua defesa conseguiu dar um terremoto direto nesse morteiro pode ser que o corredor bata olha o problema bateu ali naquela torre o Pedro não tava esperando não hein bateu bateu forte o morteiro do Pedro sempre bate o corredor de Samuel também é outro que sempre bate impressionante como o Samuel também joga bem de corredor segue na vantagem aqui por enquanto 2352 lá em cima 2566 arqueirinhas espalhadas e dobro de LX mais um corredor chegando no Samuel dessa vez do outro lado já deu ali um possível predict ali utilizando o tronco o Pedro que não caiu não é bobo deu ali um goblin depois agora força o peso quem vem do outro lado agora é justamente o Pedro TM que vai colocando ali o corredor colocou ali um tronco Samuel pra não deixar nada bater defesa completa perfeito aqui pelo lado direito vamos ver essas arqueirinhas será que ele vai aproveitar pra jogar do outro lado agora a mosquiteira vai dando conta ali de tudo tranquilamente vem um monge ali pra pegar aquele valor e morteiro do lado oposto já colocou ali o goblin também vamos ver se tem a torre bomba ela aparece tá no game tá no jogo já colocou também ali aquele terremoto vai conseguindo segurar defende muito bem o Samuka consegue do outro lado vir forte também com aquele corredor já vai atacando vamos ver ali o tronco foi colocado muito bem ali utilizado pelo Samuel muito dano naquela torre tá complicado demais aqui a vida pro Pedro TM 837 que ataque e que defesa que ele tinha feito antes desse ataque ele deu dois resets seguidos ele deu o reset com o tronco no mineiro bombado deu o reset depois com o espírito de gelo agora atacou vai quebrar o terremoto ali o morteiro vamos ver se vai conseguir conectar e o Pedro TM já entrega a partida desiste ali não quer levar essa partida muito além não quer se estressar não quer gastar o seu raciocínio são muitas horas de jogo aqui nesse momento acontecendo então ele já sabe que não vai conseguir virar a partida então ele desiste já pra ir pra próxima esquecer essa partida e tentar o próximo resultado tudo empatado como a gente queria né Alan então alguém vai acertar o palpite né a gente acertou que ia ser 2x1 então isso daí a gente tava na mesma página então não tem erro Pedro TM contra Samuel Bassuto 2x0 pro Lucas Lucas venceu 2x0 o Rajime muito bom e Rubem contra Wallace deve estar no finalzinho aqui deve estar cara 1x1 acabou se pá que acabou agora acabou mesmo e é que os 2 jogadores vão aguardando hein Artubão vamos lá os 2 esperando Pedro e Samuka né ninguém jogando nada aguardando aí quem sabe um jogo por dobro de elixir que geralmente é uma estratégia utilizada por jogadores com um deck um pouco mais pesado mais combado um cemitério um gigante elétrico coisas mais nesse sentido normalmente decks de ciclo mais rápido você tem essa atitude de começar então ó o Wallace aquela partida que a gente telou né a partida que a gente telou ele perdeu de 2x1 show de bola então aqui a gente vai ter um duelo diferente do que a gente está acostumado desses dois jogadores um duelo mais mais combos né Alan é vamos ver o que eles vão estar trazendo aqui né na primeira partida Pedro veio com balão Samuel com a escavadeira na segunda partida morteiro contra corredor interessante não digo nada também se o Samuel não vem com mineirinho agora morteiro né que tem bastante é verdade está aberto né aberto gosta muito Raziel venceu o Mohamed Light por 2x1 aí a gente fala do Raziel hein Raziel venceu o Mohamed Light por 2x1 fala do Raziel o Raziel é um cara que a gente fala que mano esse tipo de formato de CRL o cara aparece do nada né ele usa uns decks diferentão também né velho então acaba então o Mohamed Light cai mais um invicto aqui né está rolando também Cap Gun e Surgical Goblin também nossa partida está muito acirrada também vamos aguardando aqui que vai começar agora Samuel e Pedro vamos lá Pedro começa então colocando ali um bombardeiro de trás enquanto que o Samuel Bassuto vai colocando o seu rei esqueleto então provavelmente Pedro trazendo aí um gigante gigante elétrico né ele não tinha apresentado até o momento o Samuel Bassuto traz um gigante real já colocando lá do outro lado colocou eletrocutadores super avançado matchup interessante hein interessante aí eu acho eu tenho a impressão que com essa versão aí é bem equilibrada essa matchup se fosse aquele gigante real com monge é muito bom pro dragão pro gigante elétrico né mas essa versão de eletrocutadores aí não sei não é vamos observar colocou ali o Samuca agora do outro lado aquele rei esqueleto já puxou ali o gigante elétrico Samuca tem uma habilidade pra utilizar né por enquanto aí não fez nada tentou uma ativação ali o Samuel pegar o Pedro desprevenido mas não caiu o Pedro nessa não hein foi inteligente ali o Pedro foi sagado acabou não caindo na jogadinha ali que o Samuel fez agora se tiver habilidade pega hein pegou na torre tava desenhado esse cavaleiro dourado aí uma ótima habilidade usada pelo Pedro aí agora essa bruxa mãe vai fazer a boa pra cima do bebê dragão esse canhão atrapalha muito a vida do Samuel Samuel trazendo o que é de melhor né que é o gigante real agora colocou um gigante elétrico do outro lado vamos ver se usa habilidade por enquanto não utilizou habilidade já puxou tudo ali com o tornado difícil demais passar esse gigante real aí como usou ali o tornado o Samuca tinha o pescador pra usar mas preferiu guardar segurou muito bem surge Cal Goblin 2 a 1 no Cap continua invicto surge Cal Goblin aqui e aqui o Samuel Basuto com esses eletrocutadores vai conseguindo dar conta tanto do Bombardeiro quanto do ovinho da Fênix ali que vinha sobrando e uma partida muito acirrada aqui entre os dois brasileiros colocou ali o Rei Esqueleto avançado essa bola de fogo acabou pegando só no Baby Dragon não pegou na Fênix tornado do Pedro sendo mais ofensivo nesse momento agora o Baby Dragon pode passar vamos ver se o Samuel vai deixar ali vai aceitar esse dano conseguiu segurar sem dano ali naquela torre agora é triplo de elixir agora é o momento que começa a vir muitas cartas aqui na arena Gigante El vem pelo lado oposto Bruxa Mãe ali com eletrocutadores vão dando conta desse Baby Dragon olha a bola de fogo aqui agora complicou é muito dano que o Samuel pode dar agora do outro lado tem os eletrocutadores também usa a habilidade do Cavaleiro Dourado olha o outro lado aquela Bruxa Mãe conectando virou o porquinho ali vai bater o outro lado o Samuel vai ter que defender também do Gigante Elétrico aquele Cavaleiro Dourado não estava com habilidade será que tem habilidade ali no último segundo teve habilidade isso foi bom isso foi aí o que fez ele passar no dano 20 segundão vai ter a chance o Samuel de fazer o último ataque para cima do Pedro vamos ver agora quem que vai levar a melhor bola de fogo vem ali para cima do Dragão Bebê olha o ataque de Gigante A 8 segundos olha o porquinho batendo aqui também quem será que leva Gigante El Relâmpago Relâmpago Gigante A levou o Samuel Samuel faz uma partida incrível junto ao Pedro TM e leva para casa a vitória tirando a invencibilidade do Pedro quem continua invicto dos dois brasileiros é o Samuca o Samuel Bassotto a experiência falou mais alto aqui do que a ascensão que estava o Pedro mas o Pedro jogou demais também qualquer resultado aqui para um dos dois lados seria justíssimo Alan então galera depois desse confronto espetacular do Pedro TM contra o Samuel Bassotto e depois das dez rodadas dessa classificatória os trinta e dois jogadores que passaram para a próxima fase foram esses os cinco brasileiros foram o Lucas X Gamer o Samuel Bassotto o Pedro TM o Gui X e também o Wallace galera o vídeo vai ficando por aqui tamo junto e até a próxima tchau 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 tchau